Olá, muito boa tarde pessoal, sejam bem-vindos então à reação à minha previsão da Liga B-Win Portugal 2021-2022. Basicamente vamos ver o que é que eu inventei há 9, 10 meses que eu suponha. Ora, digo já que já sei os pontos que fiz este ano, vocês também podem fazer se quiserem dar só trabalho, mas eu vou fazer aqui para vocês. Digo-vos que realmente é o meu melhor ano dos 3 anos de previsão, portanto, não só em termos de pontos, como também tenho mais previsões feitas certinhas. Mas, epá, eu acho que este ano foi mais ou menos, mas vamos ver então 1x1 agora mesmo. Ora, muito bem, então para começar eu vou meter então aqui já as 3 equipas que eu meti para descer, ou melhor, na zona de despromoção. Meti Vizela em 18º, Aroca em 17º e Boa Vista em 16º, aquele lugar que dá então aos playoffs da despromoção. É assim, Vizela, logo desde o início que eu meti este vídeo, o pessoal que acreditava no Vizela comentou bastante no vídeo, lá está. Que de caralho estava a ser um bocadinho, estava a subestimar pela negativa. O que é verdade, realmente, acabaram 4 lugares acima do que eu estava à espera. Eu vou vestir muito em sério, eu não conseguia escolher equipas para descer realmente este ano, esta época. Na altura em que estava a fazer a previsão, eu estava muito indeciso quem eram os clubes que eu ia meter. Então lá está, eu joguei pelo seguro e meti as duas equipas que subiram. Pá, caiu mal, as 3, não acertei nenhuma a descer. Houve altura que estive ali perto, por exemplo, o Aroca, mas lá consegui o Safari e ficou mesmo no último lugar antes da despromoção. Dive já também que hei de fazer um vídeo também a reagir aos comentários desse mesmo próprio vídeo, da previsão que eu fiz em Agosto. Portanto, preparem-se também que tem ali muitas coisas que vou passar vergonha, mas também, ao contrário, vamos sofrer todos juntos. Eu também ouve muita pessoa dizer muita coisa parva, por isso não sou o único. Subestimei então pelo negativo ao Vizela, 18º foi o que cometi, então Vizela acabou por se estrear aqui na Liga Portuguesa e se manter em 14º. Portanto, parabéns, Vizela. Lamento, lamento não ter sido mais positivo, mas acontece, pá, tinha que vir um, tinham que vir dois à chapa, obrigatoriamente. Por outro lado, Aroca, Aroca que teve bastantes vezes ali nos 17º, ficou em 15º. Se fosse praticamente no último jogo, creio eu, não quero me enganar, eu sei que na última jornada, Tondela, Aroca e Moreirense, estavam ali a disputar ali quem que ia descer, quem que ia aos playoffs, quem que ia... Pronto, basicamente foi isso que aconteceu e o Aroca se fosse. Portanto, também, tiro o chapéu ao Aroca, peço desculpa, 15º, pá, vamos ver, talvez para o ano, hei de ser um bocadinho malzinho outra vez, na previsão, a não ser que venha a grandes contratações. Mas pronto, mais uma falha aqui, só por dois lugares, pelo menos não foi assim tão longe. Agora, um à parte, pessoal, quem realmente desceu foi então Tondela e Belençade, não por esta ordem. Belençade em último, em 18º, Tondela em 17º. O que é que acontece? Este ano, este ano, o ano que passou, há 9 meses, 10 meses, eu disse, não vou finalmente meter o Tondela a descer. Foi isso que eu pensei, já estava assim muito malzinho para o Tondela. Nas minhas três previsões que fiz, até hoje, duas delas meti o Tondela a descer. Este ano eu pensei, já chega, já chega de bater no ceguinho, e não é que eles me deixem? E não é que eu acerto? Na previsão do ano passado, não é que eu acertei em cheio no lugar do Bessade e do Tondela? Sim, metiu o Belençade em último. Eu acho que vai ser a equipa mais fraca deste campeonato, o ano passado também já estavam a ser bastante fracos. Mais uma vez, Tondela, o ano passado metiu em 18º, meti em 17º, acho que vai descer. Isto é injusto, isto para mim é gozar com quem trabalha. Fechamos então aqui, pronto, os lugares que eu tinha dito que iam descer, obrigatoriamente, pronto. E vamos então aqui para 16º, Boa Vista. Eu meti Boa Vista em 16º, acabou por ficar em 12º. O Boa Vista, pá, eu sinto também estou a bater demasiado no ceguinho do Boa Vista, mas... Não que eles são ceguinhos, mas estou a ser demasiado bruto com eles. É pá, subestimei mais uma vez pela negativa o Boa Vista, já nas duas próprias épocas. Quer dizer, eu meti o décimo... Não, por acaso nem foi assim tão mal, pá. Meti outra vez o Boa Vista em décimo e eles ficaram abaixo, até. Mas pronto, acho que este ano já tiveram um melhor gerenciamento do plantel, do clube, de tudo. E pá, e vou vos ser sincero, não sei se vocês têm reparado, mas a Liga B-Win, na boa, do 8º, 7º lugar, até ao 13º, estava tudo perto. Estava tudo com os mesmos pontos. Ou seja, até a última jornada, dava para mudar tudo. Por isso é que o Boa Vista também acabou por ficar ali em décimo segundo, como podia ter ficado em décimo quinto, terceiro... Não, décimo quinto não, mas décimo terceiro, estão a ver, ou seja, falhava em menos lugares, mas pronto, acontece. O campeonato são 34 jogos, tenho que ter atenção nisso. Pá, e os meus sinceros desculpas ao Boa Vista e parabéns. Passando, eu estou aqui para décimo quinto. Aqui é um lugar que evita a descida de divisão. Então, meti Estoril, eu não queria... Eu justifico já aqui Estoril, que teve durante muito tempo a lutarem por cima pelos jogadores na Europa. Eu só não os meti também mais ou menos a meio da tabela, porque eu tinha medo de achar que estava assim parcial. Eu já ia ser imparcial para o Sporting que meti em primeiro lugar. Então imaginem também já o Sporting e Estoril, o pessoal ia já achar que eu estava aí por favoritismos. E não realmente pelo que considerava mais justo. Mas pronto, olhem, fui um bocado aqui, fui mais uma vez mau para o Estoril. Mesmo acreditando no Estoril, capaz de ficarem em oitavo, nono. Pá, e a verdade é que ficaram em nono lugar. É então a minha falha mais distanciada aqui. Seis posições. Da diferença do que eu meti para o Estoril e para o que realmente ele ficou. Ora, e chegamos então aqui ao tom dela. Décimo quarto, a melhor posição que eu meti o tom dela. Nas minhas previsões. E é quando eu me desiludo. Já falámos mais ou menos sobre ele. Meto também já aqui, já agora. Eu meti Bessade em décimo terceiro. Juntamente ali, pronto. Estavam coladinhos ali com o tom dela. Pá, de facto, foram as duas equipas que desceram. No tom dela, desci por menos. Foi ali por apenas três posições. No Bessade. Folha, eu meti os... Eu fui demasiado positivo. Estava com uma confiança no Bessade. Não sei no que é que me deu naquela altura. O Bessade é uma equipa que... Nós não queremos o Bessade na primeira liga. Queremos o Belenenses. Eu não sei o que andava ali a fazer. Só que os gajos andavam-me a confundir. Somos ali de Belenho, caraca. Mas jogamos no Jamor. Pronto, não interessa. Cinco posições abaixo do que eu tinha metido. E ainda bem, né? Ora bem, décimo segundo tinta ao Famalicão. Que é um excelente exemplo do que eu estava a dizer há bocado. Famalicão estava em décimo terceiro na última jornada. Com o último jogo, passou do décimo terceiro para o oitavo lugar. Ou seja, quando eu podia falhar por apenas uma posição, Famalicão lixa-me e pronto. Mas parabéns também, né? Oitavo lugar. Grande, excelente lugar. Basicamente mantiveram-se ali um bocado com as posições, né? Não tiveram... Eles não fizeram só uma maravilha de uma season. Como fizeram na altura, que estavam em primeiro lugar davant do Betem. Ficaram em sexto lugar. Depois ficaram... Já não lembro quanto é que ficaram no ano passado. Mas pronto, oitavo lugar. É um excelente lugar para eles. Pá, mas podiam ter ficado um bocadinho mais abaixo, né? Estão em décimo terceiro, do nada fica em décimo segundo. Pronto, quatro posições com o Caraças. Foi o que me aconteceu aqui. Marítimo, que é um grande concorrente da equipa mais odiada nos comentários do episódio passado. Marítimo não se vai aguentar. Vai se descer, vai descer. Marítimo é este ano que desce. É pá! E falhei por um. Falhei por um porque o Famalicão decidiu passar todos. Porque acho que o Famalicão... Não, assim até me ajudou. Até me ajudou. Porque supostamente o Marítimo podia estar em nono. Mas já, nada a dizer. O pá, não sei porquê que o pessoal realmente quer que o Marítimo deixe. Acho bem que temos uma equipa a representar o arquipélago da Madeira. Neste caso, também temos Santa Clara do arquipélago dos Açores. Eu sei que disse-se antigamente mal, mas eu não me erro agora. Já aprendi a falar como deve ser. Não se diz as ilhas dos Açores. Isso é muito a mal. Já percebi que é muito ofensivo. Mas pronto, olhem, não tenho muito a dizer. Marítimo tem mantido estes lugares constantes. E eu acho que foi... Estava mesmo lá perto. Tendo em conta a geringonça que o campeonato português pode dar aos últimos minutos, às últimas jornadas. Pronto, décimo lugar. Metiu o décimo primeiro. Não foi assim tão mal. Olha, temos então aqui a surpresa. A equipa surpresa. A equipa revelação deste campeonato foi então Gil Vicente. Meti em décimo lugar. E eles superaram e meteram-se ali em quinto. Houve uma altura que o Gil Vicente realmente no início estava nestas posições parecidas que eu tinha proposto para eles. Mas eles tiveram exibições incríveis ao longo do campeonato. Para aí na segunda volta eles deram uma revira... Não foi uma revira-volta, mas sempre, sempre, sempre a pontuar. Com o Fran Navarro, um dos melhores marcadores aqui do campeonato. E lá ficaram em quinto lugar. E garantem um lugar então às competições europeias. Não sei ainda se será a Conference League ou se vai ser a Liga Europa. Mas pronto, é isso. Gil Vicente fez uma excelente época e é a equipa revelação e merece todo o mérito. Ora, nono lugar. Uma surpresa à Rio Ave. Isto aqui para mim é o Rio Ave deste ano. Mureirense de nono lugar que eu tinha aqui proposto. Era uma equipa que costumava estar nos nonos, oitavos, décimos. Acaba o campeonato em décimo sexto. Não conseguiu livrar-se. No momento em que eu estou a gravar, já só foi jogado à primeira mão dos playoffs de despromoção. Então, é pá, isto não é. Está como está. Se calhar o vídeo vai sair. E já se sabe se o Mureirense deu a revir a volta ou se o Chaves aniquilou o Mureirense. Mas realmente é que o Mureirense ficou em décimo sexto. Lugar onde eu meti o Boa Vista. Falhei ali sete posições. É pá, e foi uma surpresa pela negativa. Está ali coladinho com o Gil Vicente. Mas Gil Vicente ficou à frente. Por boas razões. O Mureirense não sei o que aconteceu. Sabo Pinto tinha deu garra em alguns jogos. O Mureirense tinha pontuado alguns jogos importantes cá para o fim. Mas é pá, é triste. Eu sinceramente não me aquece no Mureirense. Para mim não é uma equipa que eu gostasse de descer-se. Até gostava de eu ver a manter aqui. E talvez de lutar por um lugar na Europa. Mas depois desta época eu não sei como é que eles vão se construir. Acontece. Ora, mais uma vez temos aqui Portimonense em oitavo lugar. Eu deposito muita confiança aqui no Portimonense. Na primeira previsão que eu fiz meti-os em sexto. Mas na altura eu admito. Estava a ser burro. Na primeira previsão do ano passado já fui ali mais um bocado realista. E quase que acertava também. Esteve lá perto. E este ano meti-os em oitavo. E eles para aí até metade da época ou mais estavam em sétimo, sexto lugar. Sem bullshit. Eles estavam a lutar por um lugar na Europa. E eu estava tipo... É pá. Obrigado por Timonense. Mas vê-se se perdes pontos. Que é pá. Vê-se também ficas ali em... Exato. Estavas em sexto ou em sétimo. Nunca estava em oitavo quase. E pronto. Lá porque começou a descambar. E nos últimos momentos começou então a perder pontos. Ficou então em décimo terceiro. Falhei assim então por cinco posições. É pá. Mas já está a destaque. O Portimonense teve realmente bons momentos na época. E começou muito bem no início do campeonato. Teve ali alguns percalços. Quase tirava pontos ali ao Sporting na última jornada. Já não contava para nada quase. Porque o Porto tinha acabado de ser campeão nessa jornada. Mas depois leva sete o Porto. Ora. E temos aqui então Passos Ferreira. Uma equipa que quase eliminava o Tottenham no início da época. Que o Inhas estava confiante para não para ir para as Europas. Mas ficasse ali com uma boa posição. Sétimo lugar. E lá está. Outro exemplo. Ele esteve em sétimo lugar. Talvez aí para a última jornada o Passos Ferreira estava em sétimo lugar. Ou pá. E a duas jornadas antes do fim do campeonato. E passa-me então para décimo primeiro lugar. É triste. Não tinha razões para ficar abaixo talvez de um décimo lugar. Acho que pronto. Acabou por correr mal. Falhei quatro posições. Eu Inhas acreditava no sétimo lugar. E acredito que o Passos Ferreira consiga voltar a esses lugares. Talvez continuaram a votar por um lugar na Europa. Mas pronto. Este ano não aconteceu. Nesse em primeiro lugar. É o melhor que eles podiam ter levado. E agora pessoal. Chegamos então aqui à sexta posição. Que só vos digo uma coisa. Nestas seis equipas agora. Eu falhei apenas quatro posições ao todo. Portanto preparem-se. Vitória de Guimarães. Acertei então em cheio no sexto lugar. Não há muito a dizer. É um lugar que eu achava que eles iam estar a disputar. Eles iam estar a disputar pelo quinto lugar. Neste caso eu falhei. Não meti o Gil Vicente em quinto lugar. Mas não interessa com a equipa que eu meti. Eu imaginei. Acertei em cheio no sexto lugar. Não vais à Europa. Nem vais ficar abaixo do sexto. É acertei em cheio. Por isso. Propos para mim. Porque não é a única que eu acertei. Portanto obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vitória. Acertei. Vitória. Chame então aqui ao quinto lugar. Uma equipa que fez uma excelente época no ano passado. Este ano fez também. Ou melhor. Começou muito mal. Mas fez. Pronto. Foi pior. Foi um bocadinho abaixo do que tinham feito no ano passado. Mas Santa Clara conquista então este ano o sétimo lugar. Falhei apenas por duas posições. E vou-vos ser sincero. Era uma equipa que eu estava com muito medo. Porque até metade do campeonato mais uma vez. Até o jogo em que acaba a primeira volta do campeonato que ganharam ao Sporting. Eles estavam ali nos décimos, quartos, quintos. E chegaram a estar nas zonas de promoção. O Santa Clara. E eu quando vi que tinha metido os em quinto. Comecei a ver a minha vida lá para trás de uma forma. Mas a verdade é que eles conseguiram recuperar. E bem. Sétimo lugar. Ainda passaram o passo de ferreiro. Passaram muitas equipas. Sétimo lugar é excelente. Tenho pena. Eles realmente não vão ter um lugar na Europa. Mas realmente não foi sintomal o sétimo lugar. Mesmo assim, com as baixas que tiveram. O Santa Clara arranja sempre jogadores bons. Neste caso, a Lincoln. Muito excelentes jogadores. E pronto. Mais uma vez. A equipa que eu acertei no passado. Acerto mais uma vez. O Braga. Braga de quarto lugar. Eu meti quarto lugar. E acertei. Não há muito a dizer. Pá. Ficou distanciado do terceiro. Ficou distanciado do quinto. Portanto, é quase o lugar deles. Invicto deles. Não é bifo para ninguém. Pá. Era o mais realista. E a verdade é que aconteceu. O Braga realmente destaca-se em relação ao resto do campeonato. Tirando os três grandes. E pronto. E vê-se aqui. E vê-se uma consistência neste quarto lugar do Braga. Ou quarto ou terceiro. Quando o Sporting andava ali nessas lutas. Por fim. Mais uma equipa. Acertei. Terceiro lugar. Benfica. Com acesso aqui aos playoffs da Champions. O mesmo lugar que ficaram o ano passado. E foi o ano que eu achei realista também para meter este ano. Porque acho que não vi. Não tinha visto grande mudança inicial. Mantiveram-me o JJ no início. Na minha opinião pessoal. Para mim era esse um bocado o problema do Benfica. Mantiveram-no. Então pronto. Terceiro lugar. Apesar das boas exibições na Champions. Contra o PSV. Spartak Moskow. Aliás. Eu na minha previsão até fui simpático. Que eu disse que ia ser um terceiro lugar. Mas disputado até ao fim. Pelo primeiro lugar. Não aconteceu isso. Não é. Aqui aumenta as expectativas. E realmente aconteceu o contrário do que aconteceu realmente com o Vizela. Por exemplo. E chegando então por fim aos últimos lugares. Vou já meter aqui. Segundo lugar. Porto. Sporting. Primeiro lugar. Eu achei numa conquista de um bicampeonato do Sporting. O Sporting conseguiu manter o plantel. Perdeu Nuno Mendes. Mas conseguiu ganhar depois um Sarabia. Uma excelente aquisição para este ano que passou do Sporting. O Matheus Reis teve um desenvolvimento incrível. Conseguiu desempenhar as papéis de aula que o Nuno Mendes fazia. Como jogava a defesa central. Foi uma época também que o Sporting acabou por desenvolver muitos jogadores. Como o Matheus Nuno. Ainda desenvolveu mais do que estava o ano passado. O Garte fez um jogador do Caraças neste ano. Mas realmente quem levou a taça então foi o Porto. O Futebol Clube do Porto. Ficou então em primeiro lugar. Volto a conquistar aqui o campeonato. A equipa que andou a disputar também o ano passado com o Sporting. Este ano ganha. Não vamos falar de arbitragem neste vídeo. É dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto e a todos os portistas. Conseguiram o campeonato. É o realmente que importa aqui neste momento. Daqui a uns anos vão ser os poucos que vão estar a falar o porquê. Ah só ganharam assim e assim e assado. Mas o que fica lá mesmo é então o Porto foi campeão. Foi mais consistente. E conseguiu então conquistar o primeiro lugar. Falhou então assim uma posição em cada. Literalmente troquei só o primeiro lugar com o segundo lugar. Sinceramente não sei como é que vai ser a previsão para o próximo ano. Campeões. Lá está. Tenho que analisar ainda as contratações que ainda vão ser feitas. O novo treinador do Benfica. As contratações que eles estão a pensar fazer. O Sporting que se vai ter muitas saídas. O Porto. Se vai manter metade do plantel. Se vai reforçar-se ali os bracos que pode achar que tem. Estas são as diferenças então das posições que ficaram os clubes e da minha previsão. Se vocês quiserem sopar para vocês somem. Mas eu vou vos dizer então. Neste ano eu fiz então no total de 54 pontos. Continuam a ser muitos pontos. E se puderem ver pela tabela. Vemos que foi ali tipo os últimos lugares. Basicamente a partir. A partir ali do sétimo lugar. Pronto. Lá está. Pois é. A partir do sexto lugar. Literalmente só perdi 4 pontos. O resto. Tenho ali o Marítimo. Como falhei apenas por uma posição. Aroca por duas. Mas o resto. Os que os falhava eram sempre 4, 5, 4, 5. Estão a ver. Tenho muitos 4. Foi ali então. É o meio da tabela pessoal. Liga Portuguesa e o meio da tabela. É uma coisa muito. Vocês têm que acompanhar. Se vocês fizerem uma previsão. Vocês vão acompanhar o campeonato e a tabela. Vão ver que aquilo. O meio. Desde o sexto ao quinto lugar. Está ali tudo compactadinho. Com tudo. Com uma diferença de 1 a 2 pontos. O sexto lugar e o décimo quinto. São capazes de ter 3 pontos de diferença. Imaginem. Vou ser muito sincero. Eu estava à espera que o Vizela fosse uma equipa a descer. Mas mesmo assim. Eu já estava a pensar. Vizela lixei-me. Lixei-me e grande. Ele não vai descer de certeza absoluta. Não vai descer porque não estava a morcer. Estava a fazer excelentes exibições. O Vizela. E acho que. Acho que. Fico feliz realmente por terem se mantido. Apesar da minha previsão. Dizer o contrário. Mas é isso pessoal. Fiz 54 pontos. O ano passado foi o meu pior ano. Mas acertei numa equipa que foi o Braga. Mas pronto. Foi o meu pior ano. 68 pontos. E o primeiro ano de todos que eu fiz. Então fiz 62. Ou seja. Já se vê aqui uma diferença enorme. Descemos aqui 14 pontos do ano passado para este. Por isso. É uma boa vitória. O meu objetivo é fazer 30 pontos. O ano em que eu consegui fazer 30 pontos. Estou num bom caminho. E vou apostar. Esta é a tabela então. Realmente das posições em que os clubes ficaram. Podem ver. Porto. Primeiro. Para não fazer muita confusão. Enquanto eu acabo de falar aqui então. Em algumas pequenas previsões que eu fiz também no vídeo passado. Eu disse que o Paulinho ia ser o melhor marcador. Nunca mais na vida. Vou-lhes voltar a dizer essa coisa. E por acaso. Eu não cheguei a dizer as equipas que iam subir. Neste caso. Foi então Rio Ave. Já previa. Já estava a torcer um bocado pela subida do Rio Ave. Acho que foi apenas muito. Foi um azar. Foi uma época de azar então para Rio Ave. Na altura em que desceu. Acho que é muito merecido eles voltarem então aqui ao campeonato. Rio Ave que tem sido uma equipa que tem lidado muitas vezes pelos lugares na Europa. E é uma equipa que só traz mais ao campeonato. Portanto é bom ter subido. E pá. E uma surpresa então. Casa Pia. Que já não subia desde 83 anos. Há 83 anos não subia. Ou seja. Desde sempre não. E podemos ter então outra surpresa. Que é o Chaves também a subir. Neste caso. Vamos ter que dizer adeus ao Bessade. Ao Tondela. E por enquanto. Por enquanto com mistado. Vamos ter que dizer adeus ao Morirense. É isso malta. Não há mais a dizer. Esta foi então. A minha previsão. Os rotados da minha previsão. Deste ano. Da Liga B Win 2021-2022. Dar aí um bom feedback. Este ano foi bom. Para o ano há de ser melhor. Portanto acho que merecemos aqui um grande feedbackzinho. Um carregamento no botão do like aí do YouTube. É isso pessoal. Reação está feita. Havemos de voltar então para o ano. Para mais uma reação. Mas até lá. Vamos ter muito conteúdo então deste estilo. Não sei se sabem. Mas também tenho previsão da Champions League aí pública. Tenho previsões da Liga Europa e da Premier League. Que estão apenas só para membros. Mas se vocês quiserem tornar-se membros. Têm acesso a muito conteúdo exclusivo. E aliás. Vão ter então também. Acesso ao vídeo. Da reação. Dessas mesmas ligas. E desses campeonatos. Agora a previsão da Liga B Win 2022-2023. Há de vir então em Julho. Agosto. Que eu acho que este ano o campeonato começa mais cedo. Não sei se estão em erro. Mas pronto. Já sabem. É pelo menos. Talvez um fim de semana antes. De começar o campeonato. Ou até mesmo. Na própria sexta-feira. Que começa o campeonato. Que é para ter até a última. Conhecimento de mexidas no plantel. Por exemplo. Até lá. Se gostarem. Podem subscrever. Hei de fazer mais conteúdo destes. Vou fazer então também. O vídeo de reação aos comentários. Da minha previsão. Então da Liga B Win. Obrigado a todos que derem o vosso apoio. Espero que gostem. Espero que continuem a ver os vídeos. E pá. E vamos ver para o ano. Espero que tenham gostado desta previsão. Já foi mais ou menos boa. Não foi assim tão má. 54 pontos. Vamos. Isso é uma boa coisa. Eu não tinha. Eu até hoje não tinha descido os 60. Eu sei que é só 3 previsões. Mas já é muito. Mas é isso pessoal. Não prolongo mais. Muito obrigado a todos pelo vosso tempo. Um grande abraço. E um beijinho a quem quiser. E portem-se bem. Tchau. Fiquem bem. Tchau.